Há 34 anos, a cidade de Austin, no Texas, recebe o South by Southwest, um dos maiores eventos no planeta para que inovadores, pensadores e artistas troquem ideias sobre o futuro, inovação e tecnologias. São mais de 400 mil participantes todos os anos. As conexões geradas durante o SXSW se transformaram em novos produtos, novas empresas e até novas ideologias. Pensamentos discutidos localmente que impactam o mundo. 2020 não parecia ser diferente. No lugar que se reúne o maior número de futuristas e pensadores por metro quadrado, todos já faziam suas apostas para as novas tendências potencializadas através do evento. Eu estava totalmente preparado, então eu não tive um dia de fevereiro, e eu estava completamente preparado até o último momento, eu acho que o sexto frio, quando eu ouviu que tudo foi cancelado, e depois de minuto, eu recebi um e-mail, outro e-mail, tipo, outro e-mail, e é tudo tudo. Fui! 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 Se você olhar em um grande escala, em termos da cidade, o coração da cidade e a identidade da cidade, eu acho que essas coisas são afetadas, certo? Nós temos clientes, nós temos 110 pessoas que trabalham para nós, e South By é um grande para eles, e então, você sente a responsabilidade para as pessoas que trabalham para você e os partenários e todos eles, para dar uma oportunidade para vir e fazer dinheiro, certo? As pessoas que vêm para a cidade, elas dão um lugar para ir e se juntar e fazer. Se você invita 100.000 ou 200.000 pessoas para sua cidade, você aumenta as chances de que alguém vai trazer o vírus se não está já aqui. Começam, bebem, vão ver alguns shows, tiverem os artistas, e vamos continuar a mensagem dessa forma. Primeiro, foi um processo de desproduzir tudo que a gente estava produzindo, porque realmente tinha processos tanto de trazer a equipe do Brasil para a Austin, mas também de produzir material, folheteria, estrutura mesmo do estandes, madeira e tal, então a gente teve um processo dos primeiros três dias de desproduzir tudo e tentar minimizar o prejuízo mesmo disso. Então, toda a cidade está devastada com um golpe pesado e é meio assustador. É por isso que eu estou vestida como eu vou para um funeral. É basicamente dizendo, resta em paz, South by Southwest. Nós vamos te esquecer, nós vamos nos esquecer todos os músicos, todos os artistas. Por muito tempo, acreditou-se que os cisnes só poderiam ser brancos. Existia até uma expressão no latim que associava o cisne negro a algo místico e real. Mais tarde, observou-se que o improvável poderia sim ser real. As penas negras do cisne tornaram-se uma metáfora para evidenciar a fragilidade das crenças e verdades humanas. Por isso, o economista Nassim Taleb criou a teoria do cisne negro. Ele explica que eventos importantes e inesperados só podem ser racionalizados quando observados em retrospectiva. Mesmo aqueles acostumados a pensar cenários futuros são confrontados. A realidade é que a história não é tão linear. Ela é imprevisível. A pandemia da Covid-19 mostra isso. Somos vulneráveis. Buscamos um futuro que não aconteceu. Os impactos do vírus eram tão inesperados e profundos que mesmo os cenários emergenciais encontrados pelos profissionais e criativos da cidade precisavam se modificar a cada dia. E da mesma forma que o vírus, o medo e o desespero contagiavam pessoa a pessoa. Porém, como um corpo que reage a algo estranho produzindo anticorpos, vimos outras ideias contagiantes surgir na base dos cidadãos de Austin. Eu quero que você se concentrar nessa ansiedade e nessa medo e eu quero que você deixe essa coisa ir! Deixe-o 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 ir! Se tudo o que se fala na SXSW é sobre exercer e se preparar para habilidades do futuro, chegou o momento de colocar tudo em prática. Adaptabilidade, flexibilidade, empatia e criatividade. Estamos agora começando a fazer, como, virtual summits e poder fazer online content, webinar e estamos começando a dissipar isso como possível! Em uma rede que está aberta ao compartilhamento, que não fecha suas fronteiras e que deixa se mudar, ideias se tornam mais contagiantes que qualquer vírus. Em Austin, sentimos o primeiro impacto do cancelamento do futuro previsto. Mesmo nós, que passamos os dias falando sobre mundo volátil, ambíguo, complexo e acelerado, ficamos surpreendidos. Vivenciamos um momento exponencial, transformação do olhar. Verdadeiramente mostrando que pessoas podem ressignificar um momento sem precedentes em exemplo de resiliência e adaptabilidade de toda uma comunidade. É só não subestimarmos o poder de contágio de boas ideias. É só não subestimarmos o poder de contágio de boas ideias. É só não subestimarmos o poder de contágio de boas ideias. É só não subestimarmos o poder de contágio de boas ideias. É só não subestimarmos o poder de contágio de boas ideias. É só não subestimarmos o poder de contágio de boas ideias.